de pessoa ignorante lá do Médico Internacional. Funcionário ignorante. Eu já peguei essa fama. Você é a senhorita Lunga. Ainda mais vindo do interior do Nordeste. É porque o meu jeito de falar é esse. Eles acham que eu sou ignorante. Eles falam, Lili, aí o que é? Normal. O que é? Diga, criatura. Eu falo, diga. Aí o meu gerente fala, nossa, como você é ignorante. Eu não sou, cara. Eu falo desse jeito. Eu tive que aprender isso na marra no início do curso. Lili chegava aqui e ficava com a cara assim, bem, bem, Lili. Com todo respeito, tá? Te amo. Eu não sei, meu Deus. Lili tem uma, e eu acho que alguns de vocês já conhecem essa expressão, resting bitch face. Lili tem uma resting bitch face. Lili, você conhece essa expressão? Resting bitch face. Não, mas parece legal. É tipo, o que é resting bitch face? É aquela menina que normalmente tem aquela cara de deboche padrão. Tipo, ela tá parada, ela tá, tipo... Aquela, tipo... Aí, quando eu chego lá, tipo, eu chego às oito, né? Aí, das oito até às onze, é uma gerente, Mariana. Ela é super chata. Nossa Senhora. Eu não discuto com ninguém, né? Mas ela fala comigo e eu faço isso. Às vezes é infantil. Eu não quero fazer, mas sai automaticamente. Aí, ela... Você virou o olho pra mim? Jamais. Jamais eu faria uma coisa dessas. Tá bom, olha aqui, passou... Não é do meu caráter. Que coisa horrível. Aí, ela... Eu tive que aprender a lidar com o Lili, assim. Tipo, a Lili... A não me deixar levar pela expressão neutra de Lili. Porque, tipo, ela ria das piadas. Lili nunca fez... Ela nunca virou o olho pra mim. Mas, tipo, Lili é aquela pessoa que, tipo, ela tá na dela. Enquanto ela tá quieta, ela tá, tipo, olhando pra você, tipo. Você tem essa sobrancinha bem arqueadinha, assim. Então, tipo, sempre parece... E eu passo por isso também. Muita gente diz que eu tenho resting face face. Porque eu tenho... Minha sobrancelha é muito assim. Eu sou muito expressivo. Vocês já viram que eu pareço um cartoon quando eu reajo. Minha esposa foi tirando direto que eu sou aquele meme do TikTok de imitar a emoja. Então, assim, eu já fico meio que assim. Alguém fala um negócio porque... É porque eu não sei o que ela fala. Eu sempre fui assim. Aí, todo mundo fala que eu sou debochada. Mas eu não sou. Eu queria aprender a ser. Então, Lili, você é. Você não... Eu vou te dizer uma coisa. Você não é... É... Você pode não ser uma coisa que Lucas é. Tá? Que é sassy. Lucas é sassy, por exemplo. Essa pessoa que é giga. E ela é abusada na tua frente. Dá um tapa na cara com as palavras. Depois, a Lili, assim, fala... Te amo. Tá? Você não é, tipo, sarcástica a esse livro. Mas a sua expressão te denuncia. Quando alguém começa a fazer uma coisa que você não curte, você dá aquela, tipo... Rapidinho, assim, só... Tá. E você... Você pegou esse jeito de falar forte no interior. Então, esse que é... Nossa, isso pega muito... Rúdio. Não acontece pra caramba. Então, normal, gente. É questão de expressão. Tem um pouco... Tem um pouquinho de xenofobia aí no meio? Of course. Of course. Claro que tem. Eles... Tudo nosso é estranho pra eles. Paulista acha que... Paulistano, sudestino em geral. Eles acham que eles não têm sotaque. Somos nós que temos. Nossa, mas eles têm um sotaque muito forte. Tem, tem. É que fita, mano. É paulista. Eles falam... Mano. Toda hora. Meu Deus. Até os velhos. Até os velhos aqui falam... Mano. Meu Deus. É. E a minha gente fala... Meu. Por que, meu? É tão difícil, meu. Caramba, Mariana. Não fala, meu. Adoro. Adoro. Gente, vamos embora. Lesson 28. French fries. Sobrar o tempo e o final da aula, a gente conversa mais. Let's go, everybody. Então, vamos falar comigo, gente. French fries. French fries. French fries. Spoiler. De onde que vem French fries? Quem sabe dizer de onde que vem? Eu não sei. Batata. Batata. De onde que vem essa batata aí? Oi? Qual é a origem da French fries? De onde que ela vem? Inglaterra? Tem cara de ser da Inglaterra. Não vem da Inglaterra. Quase. Tá, tá, tá ali, tá ali. É de um país, é? Sei lá, Alemanha, China. É de um país. Olha o nome. French fries. O que que é French? Não sei o que é, beleza, enfim. E ela não vem da França. Ah, tá aí. Foda. E aí? De onde é que ela vem? Ah, aí está a pergunta para o resto da lição. A gente descobre antes de chegar no resto da lição. Vamos simular para a atividade de casa. Let's go. Page 96. Minima atividade de casa eu fiz semana passada, quando acabou a aula. Que milagre. Eu me senti muito fofo. Fiquei tão estudiosa. Tão aluna. Meu Deus. I am pleasantly surprised. Very good, Lenny. Não é por nada não, mas o Lily foi o aluno que teve o maior arco, assim, nessa turma. Ela começou, tipo, chegando aqui, sentando no canto da sala. E ela com a minha casa, tipo. Tô vendo aí o seu exemplo, hein? Super assistindo as séries e debochando os carinhas que chegam, chamando ela de choc. Vamos lá. Letter A. Don't worry. Nothing will happen to your car. I am used to driving. I am used to driving. Eu estou acostumado a dirigir. Letter B. Não, letter C, porque ele vai pulando no coroa. Letter C. When I was younger, I... I used to exercise every day. I used to exercise every day. Letter E. He knows. Cadê Silvano? Oi? Silvano. Cadê Silvano? That's a good question. Não sei. Silv, cadê você, Silv? Ah. Silvai, Silvai. Lily, você tá indo muito bem. Você consegue, você consegue. Vai lá. Ux, eu tô nervosa. Meu Deus. Lily, olha só. Você pensava que era Silvano, mas está... Isso está dentro de você, desde o início. Você tem Silvano dentro de você. Todos nós temos um Silvano dentro de nós. Meu Deus. Isso poderia ser interpretado de tantas formas erradas, meu Deus. Eu interpretei de uma forma muito errada. Lucas, that's the joke. That's the joke. That is the joke. Hoje eu me sinto confortável fazendo essas piadas sem graça do inglês e vocês conseguem sacar o inuendo. Falavinha aqui pra quem não conhece, tá? Inuendo. Todo mundo? Inuendo. Todo mundo sabe o que é inuendo? Não. O que é inuendo? Isso que eu acabei de falar é um inuendo. Tá? Aquela coisa que, por exemplo... Ah! This is so hard. Sabe aquela piada do tipo, that's what she said? Aquela piada que é tipo bem ambiguidade? That's an inuendo. Ah, então você tá hard agora. Aí, ó. Você não precisa explicar o inuendo. Ó, sabe o que é o legal do inuendo, Lucas? Quando eu fizer o inuendo, você faz... Já ri. Já dá pra rir. Já saquei você. Acho que é de aviões. Que é aquela música... Nossa, eu não consigo escutar aquela música sem entender outra coisa. Aquela... It's too big. It's too hard. Meu Deus! Sério, por que o sol é tão brilhante? É... Eu até poderia te responder isso, mas... Ninguém quer saber. Nobody cares. O meu quarto tá totalmente fechado. Eu ainda tô achando muito iluminado, velho. Que inferno. Mas não é por causa da... Na casa não se deixei aí, sentado. Hipersensível à luz. Tipo... De repente... I don't know. So... Just spitballing. I don't know. Bom... Moving on. Letter E. He knows Cindy well. They... Que letra? Letra aí. They used to go to the same school as children. They used to go to the same school as children. Letter G. The post office... The post office used to having much better service. Nesse caso aí, Lili, é a outra, tá? Used to have. Aí, eu marquei a luz. Ok. Nesse caso aqui é... Porque post office é uma coisa. O post office não pode ser acostumado porque não é uma pessoa. Tá? É o correio. O correio costumava ter serviço melhor. Aí foi privatizado, né? Sabe o que acontece. Letter I. I'm going to Canada by myself. I. I am used to traveling on my own. Very good. Estou acostumado a viajar on my own. By myself. Alone. Perfect. Let's complete with the verse from the box in the correct form. Letter A. Don't forget to... Blink, Blink. Me. It's a famous song by BG. Remember. Don't forget to... Lembra aqui, quando a gente tem o verbo transitivo aí, é pra ser, ó... Remind. Oh, peraí. Esse é o nome do BG, peraí. O da Julia e Robert. Também é... Sei lá, eu achei que fosse Remind. Não, eu vou ser bem... Não, você vem direto, eu vou ser bem honesto com você. É realmente a música, é porque assim... A frase é estranha, mas como qualquer coisa na música, é realmente estranho. O nome da música é... Don't forget to remember me. Sorry. You are correct. You are correct. Remember me is a famous song by the BG's. Agora, esperar que vocês saibam que essa é a música do BG's. Meu amigo, nem eu lembro todas essas músicas. Imagino vocês. Letter B. Não sei nem o que é BG's, velho. Você não deu nada, BG's. Você tá falando sério ou você está só... Eu não sei o que é BG's. O que é BG's? Sabe, cara, é sério. É sério, é sério mesmo, não. É sério mesmo que você tá tirando com a minha cara. É sério. Pode ser porque eu não tô vendo como se escreve, mas pelo menos pela minha mente, que está debilitada, eu não sei qual é. Sabe aquela música? Ah, tá, entendi. BG's. As BG's. Anyway, letter B. Some banks blank 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 their customers. Spoil. Spoil? Olha, eu não sei que banco você tá indo, Lily, mas o meu banco não me spoil, não. Eles me exploit. Eles me spoil. Some banks exploit their customers. Queria ser spoiler do meu banco. Chega assim, olha, tá aqui, 50 contos de graça pra você pedir um iFood. Eu fico, ô. 50 contos de graça. Letters. Letters. Esse é um criptomoeda, eu não vou ganhar pra isso, velho. Eu não uso o PicPay. Eu só tenho a conta do PicPay aí. Fala. Chega a mensagem lá dizendo, você ganhou 10 reais pra fazer o que quiser. Opa. Mas você ganhou mesmo? Ou é tipo, você tem que usar um serviço específico, sei lá? Não, eu ganho mesmo. Poxa, cara. Então, vou fazer um PicPay. Um dia, eu já passei 200 reais pra um amigo meu no PicPay. E do nada, eu ganhei 30 reais. Do nada. E tipo, eu só passei 200 reais porque eu tava querendo ver se o PicPay, ele tinha aquele esquema de diminuir o dinheiro, sabe? Igual os outros impressinhos. Tipo, eu ia passar 200 reais e ele ia passar 200 reais de novo. Aí, eu ganhei tipo 30 reais. Eu fiquei, por quê? Por quê? Porque o cashback só funciona com um serviço, com produto. Tipo, loja. Só costuma ser com serviço e produto. É, é, é tenso que assim, o PicPay eu já ouvi falar muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tipo, já vi o PicPay prendendo dinheiro da galera. Só que é destacar e não consegue. Sei lá, vou falar muito bem e muito mal do PicPay. But anyway, let her see. She's blank 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 because they're parents. Eita danado que tem um erro gritante aí. Give her everything she wants. Gives. Não existe. Não existe S aí, tá? Ou é só no meu que tem S? No meu também tem. Tá, tá, tá. She is, o quê? Agora, se she is, spoiler. Não. Mas eu acredito que seja spoiler, nesse sentido de os pais, de tudo que ela quer. Spoilers. Né? Ela é minha madre. Então eu troquei tudo. Esse de baixo eu dei uma lascada aqui agora. Julia Roberts reminds me of my wife. O cara casou com uma mulher que parece a Julia Roberts. Sorte a dele, gente. Eu acredito, eu acredito. Let her be. Eu nem sou tão fã de Julia Roberts assim, nem achava mais... Eu acho ela bonita. Eu acho ela, tipo, ok. Ela, tipo, qualquer outra mulher de Hollywood. Ela é de antigamente, eu acho ela de antigamente bonita. Talvez. É, na época de pretty woman, talvez. É, ela é de pretty woman. Yes. The weather is... Is... Eu não sei falar isso. Eu sei, não. Brighten. Brighten. The weather is... Eu acredito que esteja falando, ó. Brightening. Brighten. É isso aí mesmo. Brighten. The weather is brightening today. O tempo está abrindo. Está ficando mais claro. Foi o que eu vou conseguir como é. Letter F. It's good to... This is so weird. Cuddle up in bed with a good book. Por que você está fazendo isso? Por que você está se abraçando com o seu livro? Não sei. Tem isso assim, às vezes. Cuddle up in bed with a good book. Esse livro é estranho. Livro, às vezes, eu fico, tipo... Às vezes, parece que foi um nerd que você escreveu. Oh, last one. The student's behavior, as we're going, was troubling... 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 All the teachers. Was troubling all the teachers. Ok, ok, ok? Ok. Ok, ok. Let's go on to today's life. Everybody with me. Warm up. Warm up. Adly, você está aí, Adly? Adly, está no sério. Não sei se é, Adly, está no sério. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Está aí, está aí? Então, vamos lá, Adly. Você vai me ajudar. Você e Lili vão me ajudar hoje no warm up. A gente está falando aí. Controversial issues. Controversial issues. Logo a assunto que o Lucas adora. O Lucas adora falar de controversial issues. Entendi. Vamos lá, Adly. Você começa aí. First one. Go. Death penalty. Death penalty. O que é death penalty? A pena de morte. Pena de morte. Next. Go, Lili. Euthanasia. Euthanasia, sei lá. That's it, that's it. Euthanasia. 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 That's controversial. Next. Go, Adly. Marriade. Marriade. Marriage. Outdated. Marriage is outdated. Casamento está o quê? Ultra passada. Agora é só se juntar. Exatamente. Next. Go, Lili. Wearing fur. Wearing fur. Quem lembra o que é fur? Eu não lembro. Por exemplo, eu tenho uma gatinha. Ela é cheia de fur. Ah, pelo. Pelo, tá? Então, vestir pelo. Pelo no caso de pele, né? Casaco de pele. Pele de animal. Next. Go, Adly. Cloning animals. Você tem cloning animals? Uh, então eles mudaram alguns aí. Cloning animals is controversial. Lili, o que tem lá em cima? Vai lá. Robots will destroy jobs. Robots will destroy jobs. Robôs vão fazer o quê? Destruir trabalhos. Empresos. Robôs vão destruir empregos. Não tem outros robôs. Isso era uma coisa que todo mundo se preocupava até os anos não bem. Hoje em dia, tipo... O que é a próxima, então, Adly? A minha... A última é a minha? Não, a segunda. É a última, né? Não, até a ver se... Espera aqui. Eu não sei falar esse nome não. Está parecido com aborto aqui. É exatamente isso. Abortion. 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 Abortion até hoje. Did you guys hear about Texas? Did you hear about what happened in Texas? No. So, in Texas, the governor passed a law, and the law, essa lei aí que o governo lançou, it doesn't forbid abortion. Ok? Ela não proíbe. But, it allows anyone to sue anyone who gets an abortion after six weeks. Ou seja, é o que ela fez, gente? Permite... It allows... It allows... It allows anyone to sue anyone who gets an abortion after six weeks. Permite anyone... Espera aí. Anybody... Ela permite o quê? Que qualquer pessoa processe. Qualquer pessoa. Que é o quê? Você tenha feito um aborto há seis semanas? Depois de seis semanas. Tipo, se a pessoa fizer um aborto com mais de seis semanas, ela pode ser processada, o médico pode ser processado, até qualquer pessoa que tenha ajudado essa pessoa, ou seja, até o Uber pode ser processado. Passou seis semanas, o feto já está lá? Não. That's the thing. Depois de, tipo, muita gente nem sabe com seis semanas que está grávida ainda. Tá uma bosta isso no Texas. Muita gente usa... As pessoas que têm condições... Ah, mas eu tenho certeza que quando ele engravida aquelas meninas de 20 anos, porque o papo dele é brocha, ele precisa se manter confortável com alguma coisa, ele faz elas abortarem, né? Ah, vai ter uma bosta aí, eu não sei o que eu tenho. Não, não sei o que eu tenho. Não, não sei o que eu tenho. Enfim, está todo parado nos Estados Unidos, porque, tipo, sabe? E aí eles dizem, não, mas para isso nós precisamos acabar com um rape. Vamos acabar com um rape. E aí, com todo mundo de fogo, vocês, no Texas. Vamos acabar com um rape. Bom, boa sorte. Eu jurava que o Texas era no México. Gente. Lily, eu vou te dar o benefício da dúvida, só porque está perto. Ele faz fronteira, mas... Não, porque eu assistia os filmes, assim, antigos. Na minha mente, o México era, tipo, aquele país que o povo ficava com aquelas armas bang-bang, sabe? Essas coisas, assim. O Texas, para mim, é isso também. Na minha mente, uma coisa só, Texas, Texas, México. É mostrando do mesmo jeito. É muito similar, realmente, na mídia, como eles mostram os dois. I get where you're coming from. I understand where you're coming from. Let's go. So, next, we have medical testing on animals. Not testes médicos, mas demais. And athletes are paying too much. Athletes são pagos. Ok, too much. Too much. Também acho. Hey, which of these do you disagree with? Which one do you disagree with? Ah, o último dos atletas. Yeah? Do you think they are paying too much? So, you agree? Eu fico indignada com os jogadores de futebol. Lucas, which one of these that we talked about, do you disagree? Então, eu não prestei atenção em basicamente nada. Adley, tem algum que você discorda, Adley? Do you disagree? Eu só me lembro de um animal, mas eu não me lembro bem o que era. Medical testing. Medical testing. Não, não disagree com o medical testing animal, não. Para mim, animal tem que se fuder mesmo. Eu discordo de duas que tem aqui, porque a eutanasia me lembra muito o animal, sabe? É o que normalmente acontece com os animais. Eu sei que para ser feito precisa da permissão de ser dono, essa coisa toda, mas não sei. E testem os animais. Gente, eu queria a eutanasia para humano, pelo amor de Deus. Tem um país aí que já é liberado, né? Isso é totalmente legal. É porque, tipo, se você pensar em minha condição, qualquer outra pessoa que tem uma síndrome, você vai aceitar a eutanasia. É tipo, você vai. Eu tenho plena certeza que eu, eu tenho 20 anos agora, eu tenho plena certeza que, tipo, com 60, 70 anos, a minha síndrome não vai deixar eu viver. Então, tipo... Você consegue os 60? Você consegue os 30, eu sou. É porque, no caso do animal, é outra história, sabe? Tipo, é mais recomendado para aquele animal que ele não está vivendo, ele está só sobrevivendo. Mas mesmo assim, está tirando a vida de um bichinho. Olha, eu vi um vídeo, um dia desse na internet, que um delegado, ele ajuda os animais. Os cachorros de rua, em situação de rua, aqueles maltratados. Aí, ele encontrou um na rua, sem a cabeça e sem as quatro patas. E estavam procurando os donos. Olharam pelas câmeras de segurança e tudo, de uma casa próxima. E todos acham que o que fizeram com ele foi para rituais. Eu chorei muito, eu não aguentei, eu chorei muito. É muito pesado, de verdade. E a lei do Brasil permite que isso aconteça, porque é uma pessoa que não fica presa muito tempo. Não, ninguém fica preso no Brasil muito tempo, só pobre, pobre fica preso muito tempo. Não, ninguém fica preso no Brasil agora. Tá, tá, copicado, tá, copicado. All right, all right, let's go to words in action. Everybody with me. Penalty. 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 Very good. Next, everybody, Shaq. What is a Shaq? No? A parte, mas aqui no meu livro tem cabana. Cabana, that's it. Shaq. Next, everybody, Fair. Fair. That's not fair. It's not fair. Pode ser o aditivo. É justo. Como pode ser também uma coisa. Aquele canto onde as pessoas vão, normalmente vem, 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 tira de barracas e tal. A gente sabe que é uma fair. Todo mundo aqui já deve ter visto no colégio uma science fair. Nunca fizeram? Uma feira. Uma feira. Uma feira de ciências. Muito bem. A escola é fobra demais para ter feira. Não sei se sou de qualquer coisa. Next, fries. Fries. Então, fries. Fritas. Fritas. A gente está no nome da lição. Fries. É porque sem o French, eu achei que poderia ter feira. É outra coisa. Não, tirou o French, agora mudou. Mudou, mudou. Next, everybody. Ivory. Ivory. Olha quem está chegando aqui. Dandan Pro V2PX. Eita. Será que é Dandan Pro V2PX? Claro, o nome dele no começo era Dandan Lindo, não era? Ou era Dan Lindo? Era Danielzinho Lindo. E aí, Dandan Pro V2PX? Retreina a conta errada, mano. O que que é V2PX? Bota essas letras aí. As bonitas. As bonitas. Eu achava que fosse um elo de algum jogo, sei lá. Eu achava que fosse um elo de algum jogo, sei lá. Eu achava do Free Fire. Achei que fosse um saldo do Free Fire. Ah, letra aí, pode crer. Isso aí. Alright. E aí, gente? O que que é Ivory? Ivory. Marfim. Marfim. Next, everybody. String. Marfim, gente. String. What is a string? Corda, sei lá. Corda ou barbante ou linha. String. We saw this in book two, guys. Next, everybody. Tusks. Tusks. Do you guys know elephants? You know the animal elephants? Presas. They have the big tusks, okay? Elephants. Tusks. Now, they have two tusks. Tusks. As presas. Mas presas desse tipo, tá? Aquelas presas que abrem pra fora. Tipo o elefante, tipo o javali, okay? Javali, também tem tusks. Next, brand. Marca. Brand. Next, ad. Anúncio. Anúncio. Eu tô no YouTube, eu não aguento os ads. Passo direto. Skip ads. Skip ads. Peguei um ad tão grande do YouTube que só passa o anúncio do McDonald's. Oferta, 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 oferta. Gente, meu Deus. Vai se ferrar, YouTube. Eu trabalho lá. Caramba. Uh, next, misleading. 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 Falso. Enganoso. Very good. Então, algo enganoso. Misleading. Pode pensar com a pessoa também? Yes. Uh-huh. O anúncio é misleading. Algo so enganoso. Algo so. Everybody, tricky. Tricky. What is tricky? Pegadinha? Quase. Por aí. Uma coisa tricky. Porque assim, trickster é aquela pessoa, filha da puta que faz pegadinha, não é? Não, mas não é puxando pra esse sentido, tá? For example, computer can be tricky to fix. It's complicated. It's complex. It's tricky. A coisa que você precisa do macete, você precisa do truque pra conseguir fazer. Então, são coisas complicated. São coisas complicadas, complexas. A trickster também é aquela pessoa que joga uma faca nas outras. É, depende do jogo. É do filme. Depende da mitologia. Depende de qual universo. Sim. Uh, next, everybody, resemblance. Resemblance. What is the resemblance? For example, my young nephew told me I resemble Ronaldinho Gauche. sim é semelhança sim semelhança, a Lili tá rindo porque ela acha que eu lembro do Ronaldinho Caucho com certeza, nossa todinho, né a cara vira de lado assim, ó você te dá uma bola, nossa senhora se te der uma bola gol, né já tô fazendo gol se me der uma bola olha o inuendo próxima handkerchief como é que fala? handker fala o dan você parece que tá falando assim handkerchief 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 handkerchief, o que é um handkerchief? é uma coisa que ninguém usa mais hoje hoje nós usamos napkins que é a próxima palavra, todo mundo, napkin napkin menino, você não sabe o que é esse outro handkerchief? eu sei, é porque eu não vou tacar então, eu ia perguntar todo mundo sabe o que é um napkin? não por exemplo, ele vê napkins todos os dias imagina guardanapo guardanapo handkerchief is like a napkin but it's made of fabric yeah it's like a napkin it's made of fabric let me see if I can find it here handkerchief handkerchief like this these are handkerchiefs right here oh, lenço lenço mas lenço de lenço de pan lenço de tecido those are handkerchiefs ok, ok ok next everybody cloth cloth what is cloth? cloth 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 pano cloth pano qualquer tipo de pano qualquer recida assim, cloth moving on tipo, handkerchief não deixa de ser um cloth também um pedaço de pano let's go to the verbs everybody with me to slam to slam if you are angry you leave the room and then you slam slam the door to slam to slam bater aquele negócio lá de bater a porta exatamente aquele negócio lá de bater a porta só bater já dava slam aquele negócio lá que se explicou uma vez da série que tinha lá slam sim tá aquelas zoadinhas que faz que é o suco mas eu acho que a vida tá que é o momento quando eu tô caiu caiu seu vídeo caiu caiu eu acho que sim não tem falhando 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 de jeito que vocês já tomaram energético funciona funciona mesmo eu nem posso eu também não posso mas eu acho que eu vou precisar hoje eu tô morrendo de sono ainda vou trabalhar eu prefiro tomar tipo tomar o que? mate mate chazinho com limão é bom é naturalzinho então seu coração não explode pode tomar ele o professor tá escutando e ah caiu caiu faltou leu eu ouvi o chamate é bom eu recomendo o chamate tá escutando a coisa mas tá escutando pra ouvir não eu vi só vocês falando aí que o Lili tá falando que tava com sono e Lucas recomendando o chamate recomendo demais chamate quando não escreve vamos embora gente come back everybody slam 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 very good tá então bater bateu no sentido de a porta tá é uma pancada ah next até melhor batendo nas histórias em quadrinhos lá um nomatopeia slam exactly tá slam é um nomatopeia perfect that's it next everybody to misread to misread 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 so we have to read who remembers what it means to read ler ler então misread desler desler não esse prefixo miss ele tem a ver com você fazer a coisa errada releir ler errada tá você interpretar mal os crentes chega aquela pessoa digamos que um dia tá aqui todo mundo na sala de aula olha só todo mundo vacinado duas vezes lili tá aqui em natal chega na sala de aula aí de repente tá dan ele abre a porta e chega uhul galera aí tá todo mundo triste o que aconteceu antes não foi sei lá morreu o tio de lili ele leu errado ele não sacou mas misread entender errado misread aí é o contrário aí não é a pessoa que entendeu errado o que seria o mislead e aí Lucas Lucas tinha falado do mislead mislead é a pessoa que faz o que mislead e aí quem me diz mislead tá aí do lado eu me lembro essa palavrinha o enganoso você tá liderando você tá mostrando a coisa e você opa aí você leva pra outro lado dá o L você enganou alguém you mislead damn everybody mislead mislead very good eita que ninguém pesquisou hein very well então to mislead engana misled next let's go everybody to shrink to shrink to shrink what does it mean to shrink oh no I'm being shrunk hang on encolher ok encolher sim eu sou cringe tô nem aí então to shrink encolher quem já viu aquele fio e passava na Globo honey I shrunk the kids quem já viu esse? não nunca vi esse filme não não? querida encolhi as crianças nunca vi esse filme muito bom recomendo tá ele é antigão dos anos 80 sei lá mas passava já não honey honey I shrunk the kids então no passado todo mundo aí shrank shrank e shrunk shrunk irregular irregular regular regular very good man I miss Sam where is Sam? nunca mais vi ele quer dizer nunca mais vou ouvir né she said next to resemble to resemble for example I resemble Ronaldinho Gaúcho afirma later I resemble to resemble parecer ter aparência similar I resemble Ronaldinho Gaúcho according to my nephew any questions? no questions very well it's time o galo escutei um galo e não é aqui e não fui Lili lá no sinal normalmente o galo vinha lá de Lili dessa vez não é não tem galo lá em São Paulo ok number one talk time what do you call the traditional Japanese art of folding paper origami origami very good number two would you like to spend the night in a wooden shack up in the mountains what do you call a wooden shack cara wooden shack macabana 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 de madeira wooded de madeira macabana de madeira up in the mountains tem que ter mountains no Brasil pera se um assassino vier e me matar eu iria e preferente quando eu estiver dormindo se for procurar que seja numa cabana na comida floresta number three vamos lá é hora da militância do you think do you think the minimum wage in brazil is fair e tem gente tem né e aí o minimum wage tá fair dá pra viver de boas direitinho assim comprar tudo que você precisa dá pra viver esses pobres vagabundos e essa esquerdalha lixo que não vê isso mas dá pra viver é eu adoro sotaque de louca e é aquela coisa né tipo porque assim o pobre quando ele usa o dinheiro o resto ele vai ele vai comprar cachaça ele não usa o dinheiro é é tipo é cachaça é doar pra igreja sabe se eles investissem num investimento a longo prazo safe nada disso estaria acontecendo com eles de todo mundo no Brasil seria rico eu conheço muito bem muito bem hoje dia mesmo ganhando super bem não consigo pagar a família mas pode pagar as contas pra cachaça não temos a noção eu não sei o que aconteceu mas eu cortou muita coisa do que a Adler falou pra mim vocês conseguirem entender o que a Adler falou? não me mudou eita porque ele tá tendo retorno do teu ele tá tendo retorno achei que fosse teu retorno mas aí quando eu te mudei aí Adler continuou falando e não me fez nada diz pra gente de novo Adler desculpa vai lá fala de novo tá todo mundo mudado é porque eu conheço uma pessoa tipo tem um emprego super bom e ganha super bem e tipo hoje em dia mesmo com a pandemia essa pessoa continua trabalhando em casa recebendo a mesma coisa e tipo essa pessoa não consegue se manter mais com o que tá recebendo além de pagar as contas o dinheiro era como a caixada e o povo é assim e a gente não tem noção e tipo se a pessoa não tem noção porque não sabe como falar a gente é desse jeito não sabe se controlar eu acho que um salário mínimo eu também tenho controle olha eu te digo uma coisa meu aluguel é 500 contas ou seja já mais da metade do salário eu não recebo por exemplo auxílio de transporte então eu tenho que pagar ou ônibus ou gasolina gasolina tá 7 contas só uma semana de combustível pra ir e voltar pra casa é 100 reais em um mês isso dá pelo menos uns 300, 400 reais só de gasolina ou seja já vai 900 contas aí você acha que com o salário mínimo dá pra eu pagar o meu lugar onde eu moro e a gasolina e a alimentação é mas aí sei lá eu só acho que é assim eu entendo o que você disse tem pessoas que não realmente não sabem beleza agora só uma coisa tem rico hum tu já tentou mudar seu mindset? hum hum diga lá não é porque tipo como é que eu vou mudar o mindset pra que? gente você tá olha só o que você tá fazendo de errado nossa eu preciso ir pro trabalho com ônibus ou com carro não você não precisa e de quebra você ainda também não vai precisar fazer academia se você for pro trabalho andando você ainda vai melhorar o seu relógio interno se você acordar duas horas antes pra ir pra sebrar aqui andando já pensou nisso? tu não pensa nisso né? por quê? porque seu mindset é de gente que não quer trabalhar hum é só isso mesmo obrigado mas agora você tem que estar indo pro sebrar todos os dias sim tô aqui gente tô na sala de aula tem ninguém aqui ó aqui sala de aula gente desde a época que vocês lembram que tem uma vez que a gente teve um problema aí no CRA e veio tipo três alunos e eles acabaram e tal desde aquela época não era só a nossa turma que tava acontecendo isso eles disseram não todo professor vai ter que vir agora senão não vinha mesmo nossa que merda e aí por quê? porque se um aluno quiser vir vocês estão aqui eu fiquei uau ok nossa ainda bem que ainda bem que Rafael foi pra 10 pra melhor te amo Sebrak beijo né é aquela coisa gente olha não vou reclamar da vida que reclamar da vida não leva lugar nenhum mas assim queria achar que o salário mínimo dá pra viver hoje com 7 reais a gasolina gente a carne moída sabe quanto é que tava a carne moída na hora que eu escolhi 51 reais parei de comer carne agora eu sou vegana gente carne moída sabe não tão falando de um dia a pandemia e a inflação fazendo as pessoas terem consciência virarem veganas parabéns Bolsonaro nunca recomei é frango e ovo meu povo tipo comer carne pra quê comer feijão pra quê te ferra aí então vamos esquecer o salário mínimo porque não tá dando mais pra nada e a minha pergunta pra quem diz é não quer ganhar salário mínimo então trabalha mais e tem dinheiro pra pagar e tem mercado pra pagar todo mundo se ninguém quiser ganhar salário mínimo meritocracia no Brasil funciona pra caramba meritocracia funciona sim amiguinho confiar vamos quebrar tudo vamos quebrar tudo é isso o padeiro tá rico lá o padeiro que acorda às três da manhã pra fazer o padeiro confia ele tá rico ele tá investindo no exterior tá tendo dividendos aí e o dinheiro dele tá dando mais dinheiro renda passiva vamos embora do povo number nine where does ivory come from where does ivory come from come on where does ivory come from gente ninguém nunca viu aí o que que tá acontecendo cada consciência de vocês aí ficam reclamando da vida militando aí e não tão aprendendo o pop dos dos elacontinhos e aí olha o marfim ah o marfim vem do nossa from the elephant's tusks e eu disse do mar o marfim vem do mar eu disse que é marfim que é marfim o marfim é um tipo de material usado pra construção normalmente bem caro normalmente bem né alto nível and it's made from elephant's tusks feito da presa tem um documentário na netflix falando sobre isso é triste eu não consegui terminar porque é muito horrível horrível esse carro de som por que velho vamos lá number five minha cabeça me estaca não somente na car como também nas latas de lixo humm yes yes hurts teve uma vez que pai não fui abrir a porta da mala fui me espreguiçar levantei as mãos pra cima e fechou fiquei lá i'm gonna skip ahead no let's go let's go i think we have time for all number six who do you resemble the most your father or your mother resemble in appearance okay not the way you can not the personality and appearance your father or your mother father your father mother your mother very good lucas edley lucas who do you resemble ask for the most your father or your mother mother sorry i i don't listen i i i i i i i i hear self-supporting Lucas, eu tô imaginando, eu tô doido ou você me disse uma vez que você foi adotado? Sim, eu sou adotado Então você não sabe quem você se ressemble a mais, certo? Ah, escolhe o famoso aí pra tu parecer Meu Deus Sei lá, meu pai é fulaninho famoso É Will Smith Vai, fala que eu pareço com ele Quem? Will Smith Will Smith, falei, parece Will Smith, vai lá pedir a identificação Vai, vou rolar Número 7 Você usa handkerchiefs ou tíxios quando você precisa pular o seu nariz? Não Usa o quê? Handkerchiefs ou tíxios? O que são tíxios? Tíxios, lenço Lenço, lenço Aquele lencinho, normalmente lencinho, aquele tipo medecido Não precisa ser um medecido, mas aquele lencinho que a gente vê em uma caixinha Ainda bem que ninguém pegou minha referência dessa vez, mas enfim, não É, é isso aí, é isso aí Número 8, galera, qual é o seu preferente brand de perfume? Eu não uso perfume, não entendo de marcas de perfume É, eu também não, eu uso um pouquinho perfume, eu uso o perfume da minha mãe É isso Muito bom, muito bom Dan, Edwin, você gosta de perfumes? Você tem uma marca favorita de perfume? Sim Sim Sim, qual é o seu preferente brand de perfume? Ah, tem uma, Ruma Ruma? Eu só quero uma Só quero uma Tem lá, Malbec Malbec, muito bom É o que eu vejo passar na TV Muito bom Malbec, da Boticat Como é que eu sei isso? Minha esposa vende Boticat É Apesar do Malbec aí, fala aí que nós amamos Tá achado É, nice Muito bom Eu uso o perfume que tiver Eu vejo que a minha esposa faz Ei, qual perfume tem aí? Ela joga um aí, eu uso Ela que sabe Não é igual, eu trouxe todo tipo de caiaque Caiaque, eu usei caiaque durante um tempo É, claro Só quando eu me assopo no beijo presente Eu nunca comprei um caiaque na vida Vamos ir para as expressões usadas, todos Rain or shine Rain or shine Lily, pode ler a primeira, por favor? Essa é a minha falta Vamos ir camping, rain or shine Vamos acampar, o que? Rain or shine Excuse me E aí, rain or shine? Shine Gente, o que é isso? É tipo, por bem ou por mal O que é rain, gente? Faça chuva ou faça sol? Faça chuva ou faça sol Rain or shine Colocar aqui Por bem ou por mal Porque faça chuva ou faça chuva ou faça muito grande Ok Next, on the dot On the dot On the dot Go Go Dan 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 Pro V2 PX Meet me at the bookstore Or at 3 o'clock On the dot Very good Just another way of saying Precisely On the dot 3 o'clock On the dot What is that? 3 o'clock On the dot Who can tell me? 3 o'clock On the dot 3 o'clock On the dot Come on, guys Tradução direta aí Hein? Tradução direta Eu acho que dot Eu vi um negócio que era puto Seu gal, era roubo Ponto E aí? 3 horas E ponto Eu sou um gênio Thank you Caramba, meu Por que é tão difícil? O que? Por que é tão difícil? Tô imitando a minha gerente Ela fala Meu Caramba Meu Caramba, meu Por que é tão difícil? Que fita, mano Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Adoro que o paulista Fala que fita Let's go Next one Everybody I'm beat I'm beat I'm beat Go, Adley I had a hair Day to day So I'm totally beat Eita, Renato Quer bater um bad aí I had a bad hair day So I'm totally beat I'm totally tired I'm exhausted I'm beat Que que é? Cansado Exausto Acabado Very good I'm totally beat Ok I had a bad hair day So I'm totally beat And next Lucas Use this one Today Lucas Actually used This expression Today 24 7 24 7 You said you have a headache 24 7 What does it mean guys 24 7 24 7 7 dias por semana Very good 24 7 24 horas por dia 7 dias por semana Basically we're talking All the time Lily Is McDonald's open 24 7 Sim Eu trabalho de madrugada Por isso Oh yeah You work the night shift Very well Horrible Sábado é o pior dia Só tem bêbados Bêbados Desgraçado Eu não vou dizer nem nada Porque eu era a pessoa Que ia no sábado 2 da manhã Não bêbado Eu não ia bêbado Mas 2 horas da manhã Eu já estava levemente alterado Bêbado Mas é bêbado em 5 Rico já é chato Aí vem bêbado Nossa É Porque pra estar no meio da rua 2 horas da manhã O pobre não vai não Porque pobre não se arrisca Tem que ser rico Let's go Peguei E disse Mãe Ninguém vai mais beber aqui em casa não Porque no outro dia Só sobra pra mim limpar a casa Ela fica dormindo A única vez que eu me sinto um homem O que? Foi quando você botou o pé no chão E disse que ninguém vai beber mais Foi que eu botei moral nela Achei que eu ia apanhar Muito bom Não é muito diferente Um casamento Olha só Você levanta a voz Ou funciona E você botou moral Ou não funciona E você apoia É desse jeito Já está preparado pra casar Né? Ah, mas eu adoro apanhar De mulher bonita Lucas com seus comentários pertinentes Por que, Lucas? Não, não precisa dizer o porquê não Tá bom já Já funcionou Já deu o efeito O que ele queria dizer Foi muito bom Vamos embora pra o Grammar File Everybody Grammar File Grammar File Let's go Everybody Raise Raise E o próximo agora Rise Rise Very good Who can tell me the difference? Quem já sabe a diferença? Quem aí já sabe? Who knows already the difference? Rise não é acender? Tipo, acender Tipo, acender, levantar Triunfar Triunfar Rise and shine Rise and shine Então, rise é acender Não é, ok? Acender Que nem acender a luz não, ok? É acender com S Acender Acender Who knows what that means? O que é acender com S C? Acender ao divino E aí? O que é acender ao divino? For example, when we say Everybody rise Then you do this And sit down O que é que eu fiz, gente? Levantou e chantou Yes So rise Como você falou aí Acender, levantar Né? Yeah Tá bem? Erase Very common in movies Sometimes someone wants to give a toast And they say Raise your glasses Raise your glasses Abaixou Abaixou o que? Senhor, eu vi a frase aqui O helicóptero Aí eu botei Abaixou devagamente Abaixou devagamente No, it's the opposite Gente Raise Rise É como o Lucas falou Acender É levantar Subir E o raise É levantar Outra coisa Por exemplo Quando eu falo Raise your glasses É o que? Levante O que? Your glasses Gente, cadê vocês? Tá falando sozinho? Não, eu tava morrendo Pobrezinho Mr. Vitor Cringe Aí a galera tira onda Ninguém presta mais atenção Fica sério Eu sou mole mesmo Caramba E aí Sorry Eu acho que eu tô aqui Vai, Ronaldinho E aí É, Ronaldinho, né? Sou mole Vou esperar vocês Era pra vocês terem pesquisado Isso aí E aí? Peraí Tô parou Eu tô no grammar file ainda Nem comecei nas frases Tô esperando vocês Meu Deus Tô esperando vocês Me ajudem aí, galera Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? O que é raise? Raise? Deixa eu ver Deixa eu tentar interpretar aqui essa frase É levantar também, eu acho Só que Não, levantar não É aumentar Não, é levantar também É levantar tipo substitutivo, professor Subir o chapéu Nada de substitutivo Estão viajando vocês aí É, né? Tirar onda com o professor E agora Nossa fé Anyway Vamos lá Rise É você Erguer a você mesmo É você se levantar Raise É você levantar Outra coisa Tá? Então quando ele fala aí Vamos lá Primeira frase Galê She raised His voice Eu não entendi Nada disso Ela Levantou A voz Dele Meu Deus O que que tá acontecendo nesse livro, gente? Pelo amor de Deus She raised Era pra ser Her voice A pessoa tava chatada Escreveu Eu tô achando que sim Não, porque nem eu cantor chapada Escrevo assim O cantor chapada Escrevo melhor Esse pessoal tá bêbado mesmo Tá? She raised Her voice Ou seja Ela fez o que? O que que ela fez? Levantou a voz Very good Então levantou Aumentou A voz Dan Second sentence He raised His hat He raised His hat Quer que ele fez? Quer? Quem já viu Ele levantou O chapéu Ele levantou O chapéu Quem conhece A expressão, gente? Você levanta o chapéu Conheceu uma pessoa Você Opa Ninguém assistiu Raulzinho aqui não, né? Tirou o chapéu Very good He raised His hat It's a gesture Of respect Third sentence Go Adley The nurse Gave me Medications Eu falei a palavra Agora Acabei de esquecer To raise É, tá aí mesmo To raise My blood Pressure Very good The nurse Gave me Medications To raise My blood Pressure A enfermeira Fez o que? What did she do? E aí, galera? Hein, Lili? Ela Me deu Medicamentos Pra Subir a pressão É Pra subir Pra aumentar A pressão Tá, então Raise É quando uma coisa Sobe Ergue Levanta A outra E rise É você mesmo Subir Ok? Então raise Sempre To raise Sempre tem um Objeto Porque uma coisa Levanta a outra E rise Não Rise É a própria coisa Não tem objeto Ok? Boas Belezinha? Belezinha Mas, gente O Whatsapp Ele finalmente saiu De 1988 E tem uma opção Que dá pra você botar O Whatsapp Web Sem que seu celular Seja Esteja conectado Na internet Então é isso Beijos É Eu fiquei muito feliz Quando eu vi isso Eu habilitei E aí a score É da minha vida É o Whatsapp E beta Funcionando no computador Seu celular Porque ele tem que baixar Todas as mensagens Ele demora Meia hora Baixando mensagens Organizando mensagens Nem precisava Ter você pra trabalho Hoje Mas agora não Ele fica lá Passando mensagens Aí você não consegue Ver o histórico Porque ele não faz O upload Das mensagens Antigas Que estão no celular Ele só funciona Com as mensagens A partir do dia Em que você Abertou O Zap Outra coisa Notificação Não sincroniza Então se eu vejo Passo um dia Usando só o celular Quando eu chegue em casa Tá lá De 50 notificações Por quê? Porque ele vê tudo Como se fosse mensagem Nobre daquele dia Eu já vou desativar Essa opção Calma aí Pois é Nossa Eu fiquei até feliz Quando apareceu E legal O WhatsApp Tá imitando Telegram Pelo menos Na única parte Que merece Gente Vamos lá Próximo aí Quem vai ler Vai ser Lily A primeira aí Do Rose Do Rose Como é que fala Helicopter Yes The Helicopter Rose Slowly Into the air Very good The Helicopter Rose Slowly Into the air Yes That's my helicopter You can You can make fun You can make fun Subindo 20% Very good Rapidinho aí Pessoal que gosta De mexer com o PC Pessoal que curte Ficar montando o PC Não Vamos fingir Risen Com Ryzen Tá Que é o nome do processador Lá da AMD Que o pessoal Costuma ficar falando Errado Saudades de um computador Compre aí Lily É só você ir andando Para o seu trabalho Todo dia Deixe de ser preguiçosa E junte um dinheirinho E aí você investe E aí você compra o pessoal Ai eu Nossa Meu Deus Meu Deus Não quero nem falar Ai meu Porque é tão difícil Ai meu Pô eu Fita mano Quanto tempo Quanta distância Você vive do seu trabalho Ah eu levo uma hora Mas tipo eu acho pouco Entendeu Uma hora de busão Ou uma hora andando Uma hora Uma hora andando Tá maluco Eu vou Metade de ônibus E metade de trem E dura uma hora Acorda Acorda aí Quatro horas mais cedo E vai lá Lily Pelo amor de Deus Deixa de ser preguiçosa Aí eu durmo Quanto? Duas horas? Basicamente É isso aí Lucas Normalmente isso aí Tem que ser Sua Tem que Acordar cedo Adly Let's go Last one Smoke Smoke rose from the chimney Smoke rose from the chimney Que que é isso? A fumaça subiu da chimney Perfeito Very good Very good Ok aí gente Any questions To raise To rise Não Não Então ó O helicóptero Subiu As vendas Subiram E fumaça Também Subiu A gente não fala muito em português Mas como eu falei aí Acender Significa basicamente Subir É usado muito pra falar por exemplo De Submarinos Eles acendem E eles descendem Então acender E descer Ok? É Professor Yes Eu vou sair aqui Por motivos de minha cabeça estar explodindo Mas é isso Você pode mandar atividade então? Certo Já vou ter sua presença Mas aí só pra gente deixar A marcar Ok? Foi a recuperação Obrigado Valeu Vamos lá gente Voltando pra o speak up Let's go Let's go Let's go Number 1 Lily Where did they Spent the night? They spent the night In a shack Shack? Shack They spent the night In a shack Professor A atividade do Do fresh fries É É igual A do outro Do working family Choose the best answer Aí eu Tava olhando aqui A mesma As mesmas perguntas A primeira parte Tá igual A segunda Pra mim tá diferente É A segunda parte Tá igual Que bizarro Eu acho que no dieta É diferente Mas realmente Agora que eu tô vendo Sei lá O que tá acontecendo Com o Sebrato Então vocês fazem Só a segunda Tá Só a segunda parte Não precisa Fazer E atividade Light Pra vocês Hoje É o meu É diferente Não sei Pode ser Copiar e colar Aí Esqueceram de olhar Número 2 Let's go Dan Don't you think This is expensive I think This is a Fair Price I think This is a Fair Price Número 3 Adley Who do you think He resembles There's some resemblance Between him And Elvis There's some resemblance Between him And Elvis Very nice Número 4 Lily What happened To your new jeans My new jeans Shrunk After watch O que aconteceu Aí hein Colheu Depois de lá Nossa Nossa Odeio Quando as roupas são É isso A gente paga Paga caro Pela roupa Paga caro Por tudo Na verdade Mas aí Pela roupa Gente Odeio Quando não serve Mas eu quero Pagar pela roupa E usar Sei lá Uns 25 anos Minha roupa Só Yeah That's not how It works Roupa de pobre Desse gente Next Let's go Let's go Let's go Número 5 Dan He shouldn't Go jockey It might rain Rain and shine We will go Jogging Gai mesmo Fite ele Faça chuva Faça sol A gente vai O que Nós iremos O que é jogging Correr Não Espera aí Correr Correr Caminhar Jogging É como o Zico chama É o Cooper Oh mano Oh Lily É isso mano Mano Porra meu Mano Oh meu Oh meu Caramba Oh meu Ellie You seem tired out I had a tough day I'm beat I had a tough day I'm beat I'm beat Um dia Difícil I'm beat Número 7 Lily How many hours How many hours Is the restaurant open The restaurant is open 24x7 The restaurant is open 24x7 Very good Which is true for you It is true for you Number 8 Dan Can you help me fold these clothes I can fold the 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 t-shirts The t-shirts Do you fold clothes At your house Dan Do you help Fold clothes Do you fold The clothes At your house Se você dobra as roupas Dobro Yeah Very good Very good Ah Não É bom que Dan Quando casar Já vai tomar conta de si mesmo Vai ficar dependendo de esposa Nem de ninguém Number Bota o Márcio Para fazer O trabalho Manhã Passa a semana Todinha Trabalho Meu irmão Very good Very good Number 9 Adly May I close the door Don't slam the door Don't slam the door Number 10 Lily The information was all wrong I think I misread The data I think I misread the data Eu acho que eu Interpretei o Li O que? É Ha I think I misinterpreted The data Number 11 Dan How do you see the situation? This is a rather A rather tricky situation This is a rather tricky situation Essa é uma situação o que? Tricky A situaçãozinha difícil Number 12 Adly Let's have baked potatoes Let's have french fries Instead Guys Do you prefer Did you ever eat baked potatoes? Quem já comeu aqui Baked potatoes? Não Não fumei Não fumei nada baked Eu acho Baked Então baked O que seria? Baked Has to do with The oven Ok? Tem a ver com forno Então batata É Cozinha Não Batata assada Não frita Assada Então normalmente A pessoa faz ela Recheada Ou faz ela Cartinada Enfim Baked potatoes Ela é recheada Lá em casa Me achamos bastante Which one do you prefer? Baked potatoes Or french fries? French fries Não é por nada não A batata frita do Mac É Acho que é a melhor Aqui no Brasil I would say You are correct Principalmente pra mim At least for me I like I like McDonald's French fries When I was living abroad They are the same Ok? A batata frita Caso vocês estejam Supermultano O sanduíche A batata frita French fries Burgers McDonald's Here In the United States It's the same Tá? O que a gente Come McDonald's Aqui É o que você Come McDonald's Nos Estados Unidos But there are Other places With better fries Lá nos Estados Unidos Tem lugares Com batata frita Melhores Aqui I don't like it Still the best Number 13 Lily What do they sell? They sell all sort of Sort of Footwear They sell all sorts Of footwear Very good What is footwear? Meias Não meias não É uma coisa de That too Socks As well Socks Shoes Sneakers Running shoes Sport shoes It's all footwear Sandals Flip flops That's all Footwear Ok? They sell all sorts Of footwear These are all What? What do we say That in Portuguese? How do we say That in Portuguese? Footwear Footwear Vestimento de pé Vestimento de pé Como é que a gente chama As coisas que a gente põe no pé? Cal Cal Calçados Very good Number 14 Dan Was the report clear? The report was misleading Very good The report was misleading Tá? O relatório Ou a reportagem Foi o que? Misleading Foi enganoso Foi estranho Não sei Number 15 Adley Do you agree With the death penalty? I strongly I strongly Disagree With the death penalty Very good I strongly disagree Eu Dis O que? Eu discordo Fortemente I disagree With the death penalty Amelie Amelie Last one Who can fold These shirts? I would fold my shirts I would fold my shirts You will fold yours Very good I will fold my shirts If you fold yours Very good That's usually how it works That's how it works in my house I fold my shirts I fold my shirts My wife folds hers Ok, ok? Ok Let's go to the text This one I actually like The origin of the french fries Eu tinha falado pra vocês Que ela vem de outro canto It does not come from France Where does it come from? Where do french fries come from? Who can tell me? Where do french fries come from? Alguém faz alguma ideia? Where they come from? Ok, eu já li no texto Já leu o texto Very good Hey, buddy Não sei porquê Mas French Parece França Vamos botar na França Não é Na França They come Ele acabou de falar aí Quem ouviu, ouviu Quem não ouviu Vai ouvir no texto agora Let's go Listening and talking Let's pay attention Let's see here And Wait for it to show up Let's not show up One second There we go And Play Book 3 Lesson 28 Listening and talking French fries If you say By any chance That you don't like French fries People will look at you As if you are From another planet However Few people can tell Why Fried potato Is called French fries French fries Also known as Chips French potatoes Fried potatoes Or just fries Became popular Just after World War I Americans Americans brought back To America A hunger For the fried potatoes That they had eaten While stationed In Belgium During the wartime They were called French fries Because French Was the language Spoken in Belgium To this day In Belgium The pommes frites Are considered A national treasure And they're sold On streets From numerous French fry shacks Known as Frites It quits The thin style Of french fries Has become popularized Worldwide In part By US famous Fast food chains French fries Contain fats And bad calories Which can lead To overweight So if you can't resist Just don't eat Too much of it And try to keep A balanced diet Very good Very good É legal que eu pergunte Pra ver se eu conseguia Pra ver se eu conseguia Ver como é que é Essa pronúncia De frites 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 É Eu estou Vou ser bem honest Com vocês Que não consigo Achar no Google Ah Meio que Ah Porque não é Frites Com S É Frites Com Z Frites Frites That's so weird E Sei não hein Tá meio estranho Essa parada aí Frites Não achei isso De maneira Tipo Definitiva Que O Google Não tem mais Do que uma página Não E Tá meio estranho Esse nome aí Esses Frites 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 Nada Se você pesquisar Do jeito Que tá aí Escrito Nada Isso Is weird Isso é braquinho Que negócio aí Tá meio estranho Essa parada aí As fontes Vozes na minha cabeça Hum As fontes Vozes na minha cabeça Tá ouvindo voz Na sua cabeça Não professor As fontes Pra esse texto Pra essa palavra São as vozes Na cabeça As fontes São as vozes Na cabeça De quem escreveu Esse negócio Isso Porque Nossa senhora Nossa senhora É Eles Olha só Eles basicamente Chamam de O pior é que Por causa De como elas são Conhecidas Aí lá mesmo Na própria Bélgica Eles colocam French fries O negócio foi criado lá Diga aí Imagina você Cria um negócio E aí Alguém vem Muda o nome E aí você tem que Botar pra um nome Do que foi criado Digamos que a gente Cria aqui Sei lá Uma tapioca Brasileira Aí alguém chega E chama de Sei lá Tapioca Argentina Aí a gente Acaba tendo que botar Em inglês Argentinian tapioca Só pra ver Uma porcaria Foi o que Os portugueses Fizeram Com o que Foi um bocado De coisa Da gente Pois é Também Isso aí Very well Very well Gente do céu Que coisa É Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Ninguém aqui Que não gosta French fries Lili Você ainda gosta French fries Depois de todo Esse tempo No McDonald's Não Não? Não? Você Seja Com French fries Antes Eu queria comer Bastante Mas agora Fico Nossa Que bom E piorou ainda Minha raiva Quando me colocaram Pra enfrentar As batatas Minha raiva Ela não comecei French fries Vamos ao top Time Everybody Top Time Top Time Again Top Time Top Time How much In general Mas quanto Você comeu Até hoje Vem? Eu não como Eu não como Muito não Só quando me Aparece Quando eu Ganho De lá Eu como Mas você não Por conta Propra Você não vai lá Pegar não Não Se estiver lá Assim dando Sopa Eu não pego Não também Very well Very well I only eat French fries When someone Offers me I'm not Usually One to buy French fries Não é uma coisa Que eu vou gastar Meu dinheiro No ar Exato Same thing Here Same thing Here Same For me Não como Agora se não me der Também Não vou Passar vontade Como eu estou Desejando Doesn't make a difference I won't Pay for French fries Like that Number Two What are The best Things to eat French fries With Nossa Molinho 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 Sei lá Maionese Qualquer um Eu não sei o que é que eles colocam no ketchup do McDonald's Mas a batata é feita no McDonald's com ketchup I don't know I don't know Muito bem Mas é diferente Lim Deixa eu perguntar pra você Que já comeu todo Imagino que vocês devem ter comido tudo do menu E qual burger você acha que você acha que é o melhor do McDonald's Eu já comi o hambúrguer O quarteirão E também já comi o Big Mac Eu prefiro o quarteirão O hambúrguer que eles chamam de HB Nossa, eles falam os nomes todos errados Fico louco Eles Tipo É muito pequeno E caro Prefiro o quarteirão Eu também Número 3 Qual é o seu favorito condimento no frio? Ketchup, maionese, mustard, sal ou algo mais? O seu favorito? Eu prefiro Maionese Maionese? Na frio? Ou então só sal Salto Salto Sometimes I put ketchup Sometimes I use some other sauce Esses dias eu fui provar a maionese verde da Helmuth Eu não gosto não Eu não gosto de ketchup Eu sei lá Eu não gosto de pizza com ketchup Não Pizza não Pizza Pizza Não 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 Eu estou com medo agora Pizza com ketchup Não Não Pizza não é boa Sem nada Só pizza Exatamente Exatamente Aí que a velha chega a Helmuth E fala Eu ponho o ketchup na pizza Eu não coloco não Ok Ainda bem Mas agora Eu estou na 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 Tudo é chocolate Chocolate Estava pensando no final de semana Comer pizza de chocolate Olha Eu gosto de pizza de chocolate Não pizza com chocolate Gosto é gosto Mas eu estou assim Tem acho que uma semana já Isso Guys Do you prefer to make your own fries at home Or going to your favorite fast food restaurant Prefiro não comer Just not eat fries anymore You're done Em casa Que eu já como E dei Você pode sempre pedir o delivery Exatamente Isso aí Pede para a Lili Ela já traz direto Lá para cá Então Manda Edlin Eu Eu sempre prefiro Evitar Sabe Ah é A Edlin é meu fit Né A Edlin Ela é amiga Ué, batata frita pegando É A batata frita pegando Exato Mas eu Eu prefiro evitar Justamente porque eu mantenho a dieta Às vezes é difícil É difícil É difícil É difícil Focar na dieta E agora Aqui eu falo Nossa Eu achei um lugar E o nome é Casa do Norte Que só vende coisas daí Os bolachos daí Não, tá cheio Agora lascou Só vivo com tanta bolacha Mas eu estou Mas a pergunta Que não quer calar Lili Agora eu tenho que perguntar Para você Is it Bolacha Or biscoito Não Não nem vem com isso No pacote tem biscoito E tem bolacha Eu já escutei bastante Com pão burri Porque no Nossa Eu fico estressada Na caceta do pacote Tem biscoito recheado Não tem bolacha recheada Eles não sabem ler? É isso? Bolacha é crame crá Biscoito é biscoito Tem no pacote Biscoito recheado E também tem Bolacha Água e sal Bolacha Água e sal Tem aquelas Bolachas Tradicionais Tipo tareco Sei lá Tipo aquelas Bolachas Feitas Realmente tradicional E biscoito É o que eu sempre falo Gente Tá na embalagem Não, mas é a bolacha Ok Então você Tá brigando com a embalagem Você quer Acho que a embalagem Tá errada Então você sabe Mais do que o cara Que fez Boa sorte Boa sorte Boa sorte Eu fui aqui Agora que eu parou pra pensar Eu sei que é onda Eu sei que é um estereótipo Chamam você da roça Mas você vinha pra aula E tinha um galo cantando Sim Não, eu já ouvi que era da roça Não, não, não Exatamente da roça Mas aqui Como se eu fosse Um, sei lá Um extraterrestre Como era da roça Gente Não, é pesado Pessoal Realmente tem essas Eu não respondo Eu ignoro todo mundo lá Eu te juro Eu ignoro A maioria das pessoas lá Eu não tenho paciente Pra responder Eu imagino Eu imagino Ok Ok Vamos lá Para ouvir e ler Práctice Nós temos aqui Uma conversação Nós temos um cliente E uma venda Adly Quer participar hoje? Quero Quero Deixa eu mandar aqui Deixa eu mandar uma potinha Adly vai participar Hoje Vai ser Adly e Dan Toda vez eu boto Lili Hoje vai ser Adly e Dan Ok Let's go here Let's go Let's go É bom que eu sei não ver Não, só é minha cara Olhando pra baixo Muito bem Tá no grupo Let's go Let's go Let me press play here Dan Is going to be the customer And Adly Is going to be The sales girl Let's see here The customer And the sales girl Let's see what's happening In this conversation Right here Sorry about to pay attention And Let's go Let's go Book 3 Lesson 28 Listening and reading practice I'm interested in that tablet on sale I'm interested in that tablet on sale I'm sorry That tablet's not on sale I'm sorry That tablet That tablet Is not on sale Very good Look at the ad It says it's on sale Look at the ad It says it's on sale Sorry sir The other tablet brands are on sale Not this brand Sorry sir The other tablet brands are on sale Not this brand Very good You're right I misread the ad You're right I misread the ad No problem Several customers made the same mistake today No problem Several customers made the same mistake today No wonder people make mistakes It's written in a misleading way No wonder people make mistakes It's written in a misleading way I agree Ads can be very tricky I agree Ads can be very tricky Very good Very good So let's see here The guy wants to buy a tablet But she says the tablet Is not on sale Ele quer comprar um Tablet Tablet But She says it's not on sale O que que seria Not on sale Não está em promoção Very good It's not on sale Não está em promoção Ele fala Look at the ad It says it's on sale Olhe para o Anúncio It says it's on sale Está dizendo ali Que está em promoção She says Sorry sir The other tablet brands Are on sale Not this brand Acho que ele chegou aí Querendo comprar um iPad Né E o iPad não está Os outros estão O Samsung está Mas o iPad não Né O Samsung Não está em promoção Você está certa Eu Me enganei Interpretei mal O anúncio Perfeito Muito bem Acho tão legal Que o Dan Chega aqui e fala Eu sou do Google demais Eu não estou Prechando atenção Aí chega e fala O negócio perfeitamente Eu acho ele graçado Muito bem Muito bem Então ele interpretou Errado o anúncio Ela diz No problem Several customers Made the same mistake Today O que seria isso? Several customers Vários Customers Gente Gente It's similar to clients What is clients? Clients Clients Very good Então several customers Vários clientes Made the same mistakes Today Se vários fizeram E cometeram esse mesmo erro Então não é culpa da loja Pois é Se todos os clientes Estão fazendo o negócio errado No wonder People make mistakes It's written In a misleading way Who here Has seen An ad In a misleading way Who has seen An ad And go Oh, that's nice And then you look At it again And you go Like That's not That's misleading Está escrito No nome De uma maneira O que? Falso Me enganou Tem aqui Um cabito Sei lá Internet 400 mega Pô 45,90 Aí você vê Bem pequenininho Lá no cantinho Lá embaixo Aí tem escrito assim Primeiro mês Meses seguintes Tipo Sei lá Aí é 200 reais Quem já viu isso? É Desse jeito Ah, a primeira vez É esse valor aí Parece fica Putz Dê 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 Very good And then there's a question Why do you think Some ads Are written In a misleading way Why? Why? I want answers In English Let's go Why? Peraí 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 Why do you think Some ads Are written In a misleading way Why? Here's my answer I don't know Come on, Lili You work at McDonald's You live around Misleading ads All day Wait, not really McDonald's doesn't have A lot of misleading ads You pay for what you see McDonald's I can say that McDonald's Does not have Misleading ads Quando você vê Tipo, 3 sanduíches Por 15 reais Porque tipo É 3 sanduíches Por 15 reais Eu chego um povo lá Querendo usar cupom Nossa Na Na quinta-feira Tinha um cupom Na quinta-feira Que tava Tinha uma promoção Aí o cara chegou Pra usar Só valia na quinta-feira Ele chegou Era meia-noite Então já era feita Ele ficou super puto Porque não tava conseguindo Mais usar o cupom Minha pergunta pra você, Lili Agora você vai Clarificar isso pra gente aqui Pra gente poder chegar No McDonald's agora E reclamar Não pode Por regra da empresa Ou o sistema Ou o sistema não deixa O que é? O cupom? É Não, o cupom pode usar Agora no horário Que ele chegou Já não podia mais É nada Não pode É isso que eu tô dizendo Não pode por causa Do sistema da empresa Ou não pode Porque tipo O sistema não deixa Botar Gente É tipo a regra da empresa Tipo Ah, é só na quinta-feira Se você tentar botar no sistema Vai? Não Não? Ah, tem da gente Quando dá meia-noite Já não vale mais Tá A máquina não aceita O cupom desaparece Ah Hum Tá O cupom desaparece Ninguém acha mais esse cupom Sim, tá Porque tipo No caso Então o sistema Não permite Que você utilize Lá a opçãozinha De botar o cupom Né? Porque tem E no caso Porque se você tem Apenas Tipo Já chegou o cliente lá Com o print do cupom É Aí já tinha passado Né? Já era meia-noite Já tinha passado Do dia Aí ele queria usar Mas só que a gente Foi procurar lá E não tinha mais esse cupom Então Não dá Mas Então o sistema Tira a opção Você não consegue mais Botar a opção Se já tinha passado Toda Exatamente Interested Muito bom Pô Pior que o cara Tá complicativo Usar o print É complicado, né? Let's go to sharing time Everybody It's time for the quiz Let's see everybody Quiz Quiz Very good Number one How many strings Does a violin have? How many strings Does a violin have? How many strings Does a violin have? Cinco Cinco Seis É nice Quatro Quatro Four 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 Lily is correct Violin Oxe Violino é violão? Eu fiz uma semana Eu fiz uma semana De aula de violino E nunca mais Mas eu já não escrevo A gente já aprendeu que violão É guitarra Violino Ah, por isso Eu acho que violão Uma de corda A violina Have four strings Sing here Violin With four strings They have four strings Number three No, number two What are piano keys made of? A chave do piano Gente, the keys For example This is a keyboard Right here So these are keys A secologia do piano Yes Sei lá, plástico Osso de osso Vou dar uma dica É um negócio que a gente viu Literalmente hoje na lição Marfim, Marfim Very good Ok In English now Marfim Ivory Ivory They are made of ivory Very good Conta pra mim Delicious Number three Which instrument Is often used In jazz music? Jazz music Saxophones Saxophone Very good Saxophone Trompets We also have What is that? Piano Is often used In jazz As the saxophone I would say Is the most famous one Number four Which classical composer Became deaf Deaf with an F Near the end of his life Sudo 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 What classical composer Became deaf Near the end of his life He was a composer He wrote music But he got deaf He became deaf Beethoven Do you want to say Beethoven? Beethoven Your answer is Correct Beethoven Became deaf Near the end of his life And he still wrote A bunch of symphonies Even deaf Mesmo mundo He kept Writing his Symphonies Number five In what country Did reggae music Originate? Jamaica Jamaica Jamaica? You want to say Jamaica? Acho que é, né? Bob Marko tava lá And your answer is Don't, 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 don't Reggae Originated In Jamaica Very good Very good, yeah And Number six Who composed O trenzinho O trenzinho Vega pagodinho That is incorrect Exato essa namba O trenzinho O trenzinho é negócio de pagode É de não 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 Não, eu tô adorando que vocês estão tentando aí Não vai de jeito nenhum É, deixa eu ver que você consegue botar Balão mágico É ia, eu sabia Ai, 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 yes Balão mágico O trenzinho Sei lá, o trenzinho da alegria Xuxa Eu ia botar aqui Só que aí Só tem ad no YouTube Pô, YouTube Ai, mas dois ad Cara, se o cara botar no vídeo Pro zumbido no YouTube Pô, meu Deus Complicado Skip ad Tá? O balão mágico Ó, ó, ó Cadê, cadê, cadê? Não Não Isso Isso Gigi Isso é perfeito Isso é perfeito Wait a second Wait a second I have to I have to share this I have to share this Where is it? Come on Where is it? Uh, right here É legal Tchau Pause o boneco Para a caixa Para a caixa Não Não Gente Se você quer dormir feliz e sonhar É só fechar os olhos e imaginar Que o coração é o mais fácil pra embarcar Um trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitá Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom, pelo caminho O trem já vai chegar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom, carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom, no casinho Também quero embarcar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom, no bolsoninho Ok, ok Eu nunca ouvi essa música, nunca Bom, não é da nossa época Mas eu vou lhe dizer que, honestamente, tá muito melhor do que, por exemplo, meu irmão coloca pra filha dele ouvir Que é umas músicas da garinha pintadinha Eu tô tipo, isso aqui parece até bem menos repetitivo e mais interessante, pra ser honesto É cringe? Eu prefiro Mundo Beat Mundo Beat? Mundo Beat até, o Vasco Pagado já cantou com o Mundo Beat Meu Deus, Mundo Beat Tá aqui, é do Veloso Eu, na minha época, deixa eu ver o que é aquele, tipo, se Não quando eu era bebê, mas tipo, há um tempo atrás Era cocoricó Tá na hora Ah, eu não estava Tomado o Júlio Pois é, cocoricó O bebedeiro, cocoricó Eu tinha medo do monstro da palha Eu tinha medo do monstro do cocô Tinha um monstro que era o cocô Ah, o do cocô E eu não conseguia Eu, com meus vinte e tantos anos de idade Eu via o DVD E toda vez que ele fazia Obrigado, viu, senhor, cocô Eu não conseguia Obrigado, viu, senhor, cocô Era Perfect É o humor Perfeito Let's go, everybody Listening for understanding Pra gente encerrar por hoje Let's go Let's see what's happening Let's see what's happening here With Robert Let's pay attention See if we can understand What's happening with Robert He's making a reservation By phone Let's see here What is going on Book 3 Lesson 28 Listening for understanding Robert is making a hotel reservation by phone Listen and write down details like for what date, his last name, how many nights, and credit card number I'd like to make a reservation for three nights from July the 13th to August the 1st My last name is Sanchez S-A-N-C-H-E-S My credit card number is 87 65 42 0391 Oh, my God That's not a I understood If I was at the time, I understood And I would have noticed But now I forgot all the numbers It's okay Remember, I told you guys that Numbers and language are hard to get together sometimes Our brain doesn't deal well with numbers and language at the same time So let's pay attention Sentence by sentence, okay? Let's go again I'd like to make a reservation For three nights From July the 13th to August the 1st First, there is a mistake there There is a mistake He says he wants to make a reservation for how many nights? Three Three nights Three nights, right? He says Three nights Three nights He says That's August the 13th Okay It's going to be July Wait July the 13th Let me see again For three nights From July the 13th To August the 1st Okay Very good Thank you, Dan So it's July the 13th Guys, this is where it's important for you to pay attention on how things are pronounced Can you see that he says Thirteenth It's thirteenth Look at that Fly the 13th To Fly the 13th To To August the 1st Fly the 13th Fly the 13th Fly the 13th To Yeah July the 13th To When? August the 1st Fly the 13th To August the 1st To August The 1st Gente, é três noites de 13 de julho para 1º de agosto? Uau, um mês aí Então, what was the problem? Eu não sei se foi o senhor que leu errado ou se passaram errado para ele Eu acho que ele queria dizer, ó July the 30th I am the 30th Gente, there's a big difference, ok? Guys, there's a big, big difference here, real quick So, we have Thirteenth Ok E Thirtieth These are very different things Thirteenth Thirtieth I think I think the dude just read it wrong Thirteenth And Thirtieth To August 1st Ok, aqui sim, né? July 30th To August 1st So, it's July 30th July 31st August 1st So, it's three days Right? But anyway Moving on I think this dude had some drinks My last name is Sanchez S-A-N-C-H-E-S My last name is Sanchez Just like Rick and Morty Rick Sanchez My last name is Sanchez S-A-N-C-H-E-S S-A-N-C-H-E-S So, his last name is Sanchez S-A-N-C-H-E-S Sanchez Sanchez Very well And last What does he say last? My credit card number is Wait His credit card number Vamos anotar aqui Para a gente roubar depois O cartão de crédito dele Let's see Vamos botar o cartão de crédito dele aqui Let's go Let's see Let me see again Where is it? Sanchez My credit card number is 87 65 42 03 90 Sanchez S-A-N-C-H-E-S My credit card number is 87 65 42 03 91 Very good Very good Or seja Mas Não tem cartão Não tem cartão Não tem cartão É 4 4 4 4 Né? E tem Né? E tem 65 42 0 3 9 1 E aí Eu acho que Eu acho que Eu acho que Era só para que vocês Podem prestar atenção Para os números Ok Então Essa é a informação Do Mr. Sanchez Ele não sabe O que conta Ele está Bad com dias E ele não sabe O que o número de credit card É Ok 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 O que você quer compartilhar O que você quer compartilhar Ok 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 And that's it for today, guys. I will see you next week. Have a great Saturday. Have a great Sunday. Lily, I hope you... I don't know. I hope work is not, you know, terrible. I hope you have fun, I guess. I hope at least something fun happens at work. And I will see you guys next week. I will see you guys next week. No stress, I just feel bad. No, not too. No because I went to the Serra, I became sick. Right. It was beautiful and good. It's just a map. Which is a map? Very good. Nothing different from the royal. The royal. Very good. Lily. eu vou ficar lembrando isso agora valeu guys, see you next time bye bye